Música Equipamentos de identificação via crachá e leitura biométrica estão sendo instalados no hospital de base no hospital regional da Zanorte, o Agarrã. As alterações devem estar concluídas até dezembro e identificarão a entrada e saída de funcionários, além de registrar o ponto. O novo sistema já funciona há dois meses no hospital de Santa Maria e, a partir da observação do projeto, será gradativamente estabelecido em outras unidades. A Secretaria de Saúde informou que a prioridade é inicialmente instalar com mais rapidez o sistema de ponto eletrônico nos demais centros de saúde. Além do ponto eletrônico, o controle de acesso que já funciona no hospital de Santa Maria será implantado em breve no Agarrã e no hospital de base. Legenda Adriana Zanotto